Bom gente, a loja tá toda com desconto, tem umas araras que estão com 50% e outras com 20%. A gente montou uns looks bem legais, tudo em promoção e essas peças que eu vou mostrar estão com 20% de desconto. Olha como tem coisa linda que vocês podem sair com um look completinho. E tudo que eu vou mostrar é peça única, tá? Só tem uma peça de cada. Vou começar com esse twin set aqui, preto e branco, olha que lindo. Ele tem esse detalhe aqui com essa franjinha e essas aplicações e o casaco é bem sequinho, olha que graça. Eu coloquei com essa calça, que é um tecido maravilhoso alfaiataria, que é a calça que eu tô vestindo. Ela tem um cos mais alto, elástico aqui atrás, esse bolso, veste super bem, é confortável e tem uma vantagem, não amassa. Outro conjunto que a gente separou pra vocês é esse aqui, ó, que é tipo um abrigo, só que é um abrigo mais arrumadinho, olha que lindo. Bem chanelzinho, isso aqui vocês ficam bem arrumadas, vocês podem andar também pra qualquer coisa final de semana e sair arrumadinho dependendo dos acessórios. Outra roupa que eu particularmente adoro é essa blusa aqui, que eu adoro esses movimentos na manga, olha que linda. Isso aqui é um moletim, é bem gostoso de usar e a manga aqui tem esse tecido que fica tipo essa minha aqui, que dá um movimento, eu acho muito feminino. E coloquei com essa calça xadrez, que eu acho chiquérrima, olha que calça linda, olha aqui que roupa bacana. E essa blusa, gente, é a super tendência, quer dizer, compra na liquidação e continua usando, que tá bem moderna. Outra coisa que eu acho bem interessante, eu peguei tudo que eu particularmente compraria pra mim, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é tipo um abriguinho, são peças separadas, mas eu acho bacana fazer um conjuntinho assim, é de suede e é uma delícia no corpo. Isso aqui vocês aproveitam agora e aproveitam depois na meia estação. Outra roupa que eu adoro é essa aqui, olha que malha linda, ela é mais túnica, pra quem gosta de tapar o bumbum. E ela tem do mesmo tecido, da mesma malha, um casaco, que tem um detalhe super bonito, olha aqui, parece corino, gente, mas é um tecido imitando corino. É super elegante e também tem o detalhe aqui na manga do casaquinho. Eu compus com essa calça aqui xadrez, que eu acho linda. Olha que roupa bacana. Isso aqui vocês vão trabalhar, vocês vão no final de semana almoçar em qualquer lugar, que vocês estão bem vestidas. Outra roupa bacana que eu acho, olha esse moletom, eu acho ele charmoso, bem clean, só tem esse detalhe do zíper, eu acho que o zíper dá um toque de modernidade bem bacana nas roupas. Coloquei com essa calça aqui, que é preta atrás, e esse xadrez na frente, olha que roupa gostosa. Isso aqui é uma delícia no corpo. E agora eu vou mostrar os vestidos pra vocês. Esse vestido, gente, é um luxo, tem que aproveitar, ele é número 50, e olha que vestido lindo. Ele tem bolso aqui no lateral, bem secão, isso aqui não tem quem não fique bem com ele. Então, ó, corram, porque só tem esse aqui. E esse outro aqui, que eu acho lindo também. Esse aqui já é mais fininho, a malha é bem gostosa, bem descolaicra, tem esse barrado aqui, olha que bacana. Isso aqui vocês podem usar com uma botinada, com uma bota e até com uma rasteirinha, que vai ficar lindo. E um tênisinho colorido, fica um show. E agora eu vou começar com os dois casacos que ficaram um de cada. Olha esse aqui que lindo. Essa cor é maravilhosa, tipo um goiaba, bem chanel. Super classu desse casaco, olha que lindo. Esse aqui eu vou dar um número pra vocês também, 48 esse aqui, tá? Ele fica bem bacana no corpo. E esse aqui, bem quentinho, olha que graça, esse casaco é lindo. Bem alongado, isso aqui é pros dias bem frios, porque isso aqui esquenta mesmo. É uma delícia no corpo, macio, vocês não se sentem entrochada, porque é horrível você se sentir amarrada com a roupa. Olha só, gente, tudo isso aguardando vocês. Então, ó, corram.